De acordo com dados do IBGE, são cerca de 10 milhões de imóveis alugados no país. Em média, 80% deles são alugados com a garantia de um fiador. Os problemas começam quando o inquilino não cumpre com as obrigações. E alguns casos precisam da intervenção da justiça. As explicações você acompanha agora com a repórter Priscila Meziano. Se alguém te pedisse para ser fiador, você aceitaria? Hoje não. E nem amanhã. Não, de forma nenhuma. Não dá para fiar ninguém não, porque você assume a dívida da pessoa que você fizer de fiador. De forma nenhuma. Não. Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Por quê? Esse negócio de ser fiador é muito complicado, é muito perigoso. Tem coragem não. Não teria não. Tantos não têm um porquê. Infelizmente, ainda é comum pessoas que não honram com o compromisso e deixam um furo para quem ajudou. Nas ruas, o que não falta é história para contar. Olha só o que eles disseram. Eu fui fiador de uma pessoa que comprei uma geladeira no meu nome para ela e ela não pagou. Fiquei com prejuízo. Enquanto eu não paguei, não limpou meu nome. Foi para o Serasa e não deu problema. Minha irmã, ela foi fiadora e acabou tendo que pagar a dívida. Aí não deu certo. Aí não seria. Fui uma vez e me dei de mal, né? O cliente subiu e eu tive que arcar com o prejuízo. O fiador nada mais é do que aquele que dá uma garantia. No caso dos imóveis, por exemplo, se o inquilino não paga o aluguel ou as taxas previstas no contrato, é ele, o fiador, que tem que assumir a responsabilidade. Como? Só tem um jeito. Tirar o dinheiro do próprio bolso e pagar a dívida do outro. Por isso, assumir esse papel é uma decisão bem arriscada. Histórias como as que você ouviu desencorajam muita gente de ser fiador. E aí, quem precisa de um, nem sempre consegue. Vamos combinar. É no mínimo constrangedor ter que correr atrás de um amigo, parente ou conhecido para conseguir alugar um cantinho para viver. Camila que o diga. Estudante, estagiária e mãe de uma menina de oito anos, teve que abrir mão de alugar um apartamento no Riacho Fundo, a 15 quilômetros de Brasília. A desistência não foi por falta de tentativas, e sim pelas exigências que foram feitas. Eu falei com o tio meu, pedi, ainda fui lá e conversei com ele, e acabou que ele não tinha a casa dele, ele tem casa própria, mas a casa faltava o habite, então não estava regularizada, não tinha a documentação certa para que a imobiliária aceitasse. E uma outra tia minha acabou que ela não tinha a renda suficiente que é compatível com o valor do aluguel e tudo. Então, assim, a gente fica tentando, né, encontro apartamento, valor ideal, apartamento ideal que você quer, mas nem sempre isso é certo que você vai conseguir ficar com ele. A situação da Camila é complicada mesmo, mas não tem jeito, está na lei do inquilinato, o locatário pode sim fazer a tal exigência. E mais, o feador tem que ter um comprovante de renda familiar pelo menos três vezes o valor do aluguel e imóvel próprio. Mas tem um detalhe importante, esse bem pode ser penhorado pela justiça em caso de inadimplência. O risco é de perder o amigo, se houver problema, né, isso geralmente abala a amizade, relações de família e tudo, e o risco patrimonial também. Porque a garantia que você dá numa locação, numa fiança de locação, ela é, ela passa até por cima da garantia do bem de família. Porque o bem pode ser penhorado em cumprimento a uma sentença judicial, se houver execução. É, isso realmente acontece. Mais do que se imagina. E aí não adianta querer burlar a lei. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, chegou o caso de um feador que transferiu todos os bens que tinha para familiares. A tentativa era enganar a justiça, mostrar que não tinha condições de quitar a dívida. Só que a intenção ficou clara para o relator do recurso no STJ, ministro Sidney Benetti. Por isso, a terceira turma decidiu manter a decisão da Justiça Federal. Anulou as doações consideradas fraudulentas até atingir o limite da dívida. A decisão é perfeita. Porque qualquer ato do fiador que mostre que ele está se evadindo da responsabilidade, se esquivando da responsabilidade de pagar, esses atos ou esses atos devem ser entendidos como fraude. E qualquer doação ou venda de imóveis que antes garantiam aquele contrato, devem ser mesmo desfeitos pela Justiça. Mas nem sempre o fiador é o culpado da história. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado tintim por tintim. Imagine a situação. O dono do imóvel e o inquilino decidem renovar o contrato. O fiador nem toma conhecimento do novo acordo. Sendo assim, apenas o locatário pode ser cobrado na Justiça. Esse é o entendimento do STJ. Toda modificação contratual onde haja um fiador deve contar com a concordância desse fiador. Ele pode não querer, a partir daquela modificação, continuar dando sua fiança àquele contrato. Mas se você realmente decidir socorrer alguém, fica a dica. Na hora de assumir um compromisso tão sério, cuidado nunca é demais. Lê bem o contrato, vistoria faz parte do contrato. Vistoria é importante também. Está tudo abrangido como garantia do contrato, da locação. E, se possível, faz a consulta a um advogado. Lembra da Camila que não conseguiu um fiador? A solução foi morar no apartamento da amiga. Não é uma situação definitiva, temporária, né? Enquanto eu estou fazendo a faculdade, eu preciso ficar próxima à faculdade. Mas eu também não sei como é que vai ser quando eu sair do apartamento dela. Torcer para encontrar um fiador que supra as exigências da imobiliária. Senão, aí eu não sei, só na hora para ver, né? Não sei como é que vai ser quando eu sair do apartamento dela. Legenda Adriana Zanotto